Seja bem-vinda a mais uma aula do Vem Dá Mais Mesa Aposta e quero te convidar a se inscrever no meu canal do YouTube e clicar no sininho pra ser notificada de todas as aulas. Curte, compartilha e vamos lá. Hoje a nossa aula vai ser muito especial. É uma aula de planejamento. Ai, Valesca, como assim planejamento? Eu já sei o que eu quero da vida, eu já sei o que eu quero fazer. Quero fazer mesa aposta, quero fazer roupa de mesa, quero empreender, 2021, 2022, eu sei que eu quero ser uma empreendedora, uma empresária da mesa aposta. Ok, bacana, isso é muito importante. Mas você já parou pra se perguntar o porquê que você quer ser uma empreendedora da mesa aposta, uma empreendedora do artesanato, do table decor, da etiqueta? Qual é o objetivo disso? O que te motiva? Por que você quer isso? Você tem que ter clareza. Então você que tá chegando e tava empolgada porque viu alguém ganhando dinheiro, viu alguém dando um depoimento, isso não pode ser o seu único objetivo. Você não pode querer fazer algo porque você viu que alguém tá fazendo algo, achou que é fácil, e vai lá e vai fazer e acha que vai dar certo. Tem que ter um porquê maior. O que é que você quer? Tem que ter clareza. Agora, o porquê que você quer? Tem que ter essa clareza também. Agora, quando você descobre o porquê você quer trabalhar com roupa de mesa, mesa aposta, etiqueta, ou qualquer área do artesanato, ou enfim, por que você escolheu essa área? Tem que ter clareza sobre isso, tá? Pra quê? Não pode ser só pra ganhar dinheiro. Ou seja, tem muita gente querendo entrar nessa área pra trabalhar e sequer viveu essa área na sua vida. Como que você quer trabalhar com uma coisa que você não tem experiência pessoal? Você, às vezes, nem gosta daquilo. Ontem ou antes de ontem, eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim pra mim, eu vendo roupa de mesa, mas eu não tenho roupa de mesa e não pratico mesa aposta. E eu fiquei me perguntando, como é que você, né, eu, na minha cabeça, como é que você quer vender uma coisa pra alguém que você não entende a transformação que aquilo gera na vida das pessoas porque você não tem na sua? Você não sente prazer naquilo. Olha que interessante. Então, primeira coisa que você tem que entender é o que é que você quer fazer. A segunda é o porquê você quer fazer. A segunda é o porquê. Não é o dinheiro, é o porquê. O quanto isso traz de transformação, trouxe de transformação pra você, pra sua família, pra sua vida. Mesa aposta não é algo exclusivo pra pessoas ricas, de posses. Eu venho desmistificando, democratizando isso há muitos anos. Há muitos anos. Mesa aposta é um ato. Mesa aposta é o fato de você sentar com a sua família. É de você fazer, sim, uma mesa mais elaborada pra sua família com aquilo que você tem. Se você, de repente, não tem nada, com certeza você tem algo especial guardado pra colocar na mesa. Ponha! Começa assim. Agora, se você não tem esse hábito, se você não tem esse costume, se você não tem esse prazer, é possível que o seu porquê esteja embasado em algo que você não vai conseguir sustentar. Então, você que só olha pro lado financeiro, eu quero fazer da mesa aposta, da roupa de mesa negócio, porque eu vi que tem gente ganhando dinheiro fácil, você está errada. Porque, primeiro, não existe dinheiro fácil. E, segundo, como é que você vai querer vender transformação se você não vive ela na sua vida? Aquilo não é importante pra você. Então, esses são os primeiros dois pontos, né? O que eu quero, clareza? Eu quero isso. Mas por que eu quero isso? Por que eu quero isso? Tem que ter um porquê, essa transformação tem que começar na sua vida, não interessa se você tem recurso ou não, é o ato de estar à mesa, o ato de sentir dia a dia, aquilo sendo transformador na sua casa, na sua família e em você, tem que ser a base do desejo de fazer dinheiro, inclusive. Entende? Então, são os primeiros dois pontos. O terceiro ponto é, bom, já tenho clareza. Como é que eu vou iniciar? Tem muita gente aqui que já é minha aluna, já sabe por onde começar, né? Existem duas formas de você iniciar. Iniciar é você entrar no campo de batalha. Iniciar não é você ficar conjecturando, achismo, aí eu acho, ficar fazendo pesquisa com quem não vende nada, conversar com quem não, né? Não tem técnica nenhuma, conversar com quem não vive de mesa posta, se aliar com quem tentou vender por motivações que não são as corretas e aí a pessoa deu com a cara na água. Olha só, você tem que parar de pegar atalho. Como é que você quer começar? Parando de pegar atalho. Então, você tem que botar a mão na massa, entrar no campo de batalha, deixar o achismo de lado. E isso aí, ó, serve pra você que tá com medo. Você tá com medo? Tá com medo de investir? Você tá com medo de começar um negócio? Você tá com medo de botar sua energia num negócio que pode não dar certo? Você e todo mundo. Medo é natural, todo mundo tem medo. Você não tá sozinha. Você acha que eu não tenho medo de iniciar novos projetos? Ó, meu 2021 tá começando com um monte de projetos que eu preciso tocar. Eu tô com medo. Quando eu penso nos projetos que eu vou tocar agora em 2021, me dá frio na barriga. Me dá aquele enjoo. porque eu tenho medo também. Mas se eu não for lá e não fizer, o medo me paralisa e eu não tenho a oportunidade de viver aquela experiência e de correr o risco de dar certo. Por que correr o risco de dar certo? Porque nem tudo que a gente vai fazer vai dar certo. Aliás, a maioria das coisas que a gente faz não dá certo. Consegue entender? Então, tira da tua cabeça que se você começar qualquer coisa tem que começar tudo dando certo. Porque não é assim que funciona. Pra dar certo, primeiro vai dar errado. Pra dar certo, primeiro você tem que treinar, entender, pesquisar, estudar. E com o tempo aquilo vai dar dando certo. Um médico não se forma médico de um dia pro outro. ele passa por um processo. Você acha que o médico não tem medo quando ele vai abrir a primeira barriga da vida dele? Ele tem medo. Mas ele tá passando por um treinamento. E vai chegar um dia que ele vai ser um excelente médico. Mas tem um processo. Então, olha só. Existem duas formas de você começar o seu negócio. Duas. As duas é campo de batalha. Mas uma você vai sozinha. e outra você vai junto com quem já trilhou essa jornada. Então, não tem como você aí debaixo do achismo ficar com medo e não ir. Achismo não é nada. Achismo é o embasamento vindo do nada. Então, você que gosta de ficar aliada com fracassadas, com mulheres que não vendem nada, com mulheres que tem tanto medo que ao invés de falar vai lá e arrisca, eu não vou porque eu tenho medo. Mas vai lá e faz. Ela fala assim, eu tenho medo. Não vai não. Porque eu acho. Eu acho que isso não é bom. Eu acho que isso é mentira. Eu acho que as pessoas não compram. Eu acho que mesa posta é só pra rico. Eu acho, eu acho, eu acho. Essas pessoas são covardes da própria vida. Elas têm tanto medo que elas começam a botar água no chope de todo mundo porque o medo dela é vai que alguém vai lá e faz. Como é que fica a minha cara? Então, essas pessoas ficam arrebanhando outras pessoas pra justificar a covardia e o fracasso embasadas no medo delas. Isso aí contamina a alma. Então, olha só, para de pegar atalho. Para de querer para de querer aliar o seu medo com a covardia da amiga. a amiga que não tem coragem, a amiga que está com medo, a amiga que às vezes vem botar água no seu chope porque ela tem medo. E, ó, você quer saber uma pessoa botando água no teu chope? É quando ela fala assim, eu acho. Amiga, falou eu acho, perdeu a moral. Como é que você acha uma coisa que você não vive, que você não viu, que você não sabe? É diferente dela falar, eu fui lá, eu fiz, fiquei dois anos aplicando todas as técnicas possíveis e imagináveis, e para mim não deu. É diferente do que ouvir alguém que falou assim, ó, eu acho, me falaram, me contaram, né? É diferente. Você quer ir para o campo de batalha? Não tem jeito de fazer o negócio acontecer sem botar a mão na massa. Você quer ir para o campo de batalha? Você pode ir sozinha, vai por conta, vou por conta mesmo. Quando eu fui, quando eu fui lá em 2014, eu fui sozinha, mas eu fui, amiga, não tinha Valesca, não tinha Divino Arranjo, não tinha ninguém para ensinar nada, e as poucas pessoas que tinham não queriam dividir, né? Porque conhecimento é poder, ninguém quer dividir conhecimento e botar a outra pessoa no mercado para competir com ela, tirando eu. Por que eu faço isso? Porque, gente, eu entendi que tem mercado para todo mundo, eu estou cansada de vender, não tem um, assim, quem está comigo da minha equipe sabe quantas pessoas a gente envia de roupa de mesa e mesa aposta todo dia para alunas, porque a gente não tem condições de atender todo mundo, não dá, tem muita gente no mercado para ser atendida, ou seja, tem mercado para todo mundo. Agora, como é que você chega nessas pessoas, é aí que mora a questão, é aí que mora, não é nem o segredo, é aí que mora a técnica, da qual quem não conhece, quem não domina, fala que eu acho que não é verdade, eu acho que não tem mercado, eu acho que é mentira, mas ela está baseada no quê? No achismo, e aí ela começa a se relacionar com pessoas que acham também, e essas pessoas que estão achando não estão fazendo nada, enquanto outras estão achando nada, elas estão indo lá e fazendo, e aí elas tiram as suas próprias conclusões, então, como fazer? Não pegando atalho, poxa, para de pegar atalho, miga, para de ficar pedindo a dica de ouro, ó, uma das muitas perguntas que eu recebi ontem no enquete que eu fiz, qual é o tema que você quer que eu aborde no último dia de aula, qual é? Eu recebi muitas dessas aqui, eu vou ler pra você, ó, qual é a dica de ouro, qual é o pulo do gato, qual o segredo, qual o jeito mais fácil, qual o detalhe pra que eu faça sucesso na roupa de mesa e na mesa aposta, pra que eu venda muito, deixa eu te contar, isso aí não existe, você que tá querendo um atalho, quando você fala pra mim, ó, presta atenção, Valesca, qual que é a dica de ouro pra eu vender muito, qual que é o segredo pra eu vender muito, qual que é o jeito rápido pra eu vender muito, como é que eu tenho muitos seguidores de forma rápida, conta o segredo, conta o milagre, deixa eu te contar uma coisa, isso aí é um atalho que não existe e é por causa desses atalhos que muitas comunidades estão cheias de mulheres frustradas, dizendo assim, ó, não vale a pena, não tem mercado, não dá certo, por quê? Porque tá buscando um atalho cheio de mulheres frustradas debaixo de muito achismo, então não tem, ó, não tem como você crescer querendo atalho, não tem como você crescer aliada a pessoas com medo e fracassadas, não há como você crescer se o seu ciclo de relacionamentos são de pessoas que não conseguem bater metas de vida básica, você conhece uma pessoa pela forma que ela fala, você conhece uma pessoa só pelo que ela fala, quando você vê alguém nas redes sociais dando uma dica de ouro, suspeite, meu bem, não existe, vai além, pergunta pra ela, você aplicou? Você tem resultados? Porque isso não existe, quantas vezes eu falei pra você aqui, o negócio é um conjunto de conhecimento, técnicas e ferramentas e mesmo assim, todo santo dia, aparece alguém, algumas, perguntando qual o pulo do gato? Amiga, não tem o pulo do gato, tem a jornada do gato. Como que eu tenho sucesso rápido? Não tem, não existe. Como que eu faço dinheiro rápido? Não tem, não existe. Essa semana uma pessoa me mandou uma mensagem no direct falando assim pra mim, você ensina do absoluto zero a costurar? Roupa de mesa. Falei, ensino. Você ensina a vender? Eu falei, ensino. Aí ela falou assim pra mim, você acha que eu consigo aprender a costurar? Eu falei, você é que tem que responder, porque não sou eu que vou fazer a sua jornada, eu faço, eu te entrego tudo, a aula, a técnica, te dou suporte dentro da comunidade secreta, a minha equipe toda fica à tua disposição, te dou aulas ao vivo dentro da comunidade pra tirar dúvida, mas quem vai sentar a raba pra fazer o negócio é você, não sou eu. Não posso garantir que você costure, só se você fizer a sua parte. E eu desenvolvi uma técnica muito boa, muito rápida, didática, aí ela entendeu, aí ela falou assim, mas você garante que eu vou vender? Falei, ó, conteúdo do curso é igual pra todo mundo, eu tenho alunas que vendem mil e eu tenho alunas que hoje já fazem 36 mil reais por mês, as duas tiveram a mesma, o mesmo curso. Agora, existe uma diferença na aplicação de uma com relação à outra, existe uma diferença entre uma aluna e outra, qual é essa diferença? O nível de comprometimento com aquilo que ela tá, que foi entregue na mão dela, você consegue entender? Quando você vai fazer faculdade, você vai fazer a matrícula, você pergunta lá pra pessoa que você tá fazendo a matrícula, é garantido que depois dessa faculdade eu vou ganhar 10 mil reais no primeiro emprego? Não existe isso. Agora, você quer pegar atalho? Saiba que o atalho é a forma mais demorada de você chegar aonde você deseja, porque muitas vezes, por conta desses atalhos aleatórios, você vai dar voltas em vários circuitos que vai te cansar, você não vai conseguir chegar no resultado que você deseja, então você toda hora volta pro começo, volta pro começo, volta pro começo, por isso que caminhar sozinha pode ser uma grande frustração e perda de tempo, quando eu falo sozinha, é que quando você tá acompanhada das achistas, amiga, você tá mais sozinha do que nunca, é tipo fantasma, a mulherada fica junto com você, esperando você se dar mal pra falar, tá vendo, não falei que não era bom, tá vendo, não falei que isso aí não dava certo, sabe assim, parece um bando de zumbi esperando pra te tragar, por que gente que tem feito sucesso, que tem ganhado dinheiro, que tem ganhado notoriedade, que elas não estão nesse meio de comunidades gratuitas, elas não estão, às vezes até difícil de aparecer dentro da comunidade secreta, porque elas nem tem tempo de ficar procurando aliada do fracasso, a bicha tá lá trabalhando tanto, se empenhando tanto, aplicando tanto, que ela não tem tempo de perguntar o que o povo que tá do lado de fora acha, ela não tá interessada no atalho, ela tá interessada em fazer o que tem que ser feito da forma correta, o passo a passo, indo e vindo, dentro daquele percurso, ajustando as engrenagens da sua máquina, então olha só, isso é o básico e é aqui, eu nem cheguei a falar de técnica, eu tô falando aqui, isso é mentalidade, tá bom? Mentalidade, quem tá conversando aí nesses lugares, é porque não tá trabalhando, tá buscando um atalho, tá buscando um atalho, tá? Cuidado, essas vias de atalho estão cheias de, né, vampiros de sonho, a mulherada fica aí querendo sugar a centelha divina do seu sonho, pra que você se torne uma delas, porque todo mundo quer aliado, inclusive o fracasso, ó, não sei se você já percebeu, o mundo é formado de tribos, comunidades, né, grupos, todo mundo quer fazer parte de um grupo, todo mundo quer fazer parte de um grupo, e às vezes você tá fazendo parte do pior grupo que tem, que é o grupo das fracassadas, do grupo onde todo mundo se ajuda a não fazer nada, do grupo onde todo mundo se ajuda a não ir pra lugar nenhum, grupo dos achismos, das achistas, do grupo que vai julgar o resultado da colega dizendo que é mentira só porque o seu resultado não existe, esses dias uma pessoa colocou assim num lugar aí que eu vi falando assim ó, eu acho, olha só, eu acho que o resultado de 8 mil da aluna da Divino Arranjo lá e falou o nome da aluna é mentira, eu acho que aquelas alunas não ganham isso, aí a outra colocou embaixo assim ó, é, também não acredito não, e aí começou um monte de outras falando que não acredita, que acha que é mentira, não sei o que, é mais fácil concordar do que ir lá e provar, porque provar dá trabalho e essas estão procurando o atalho, estão procurando o jeitinho fácil, estão procurando o pulo do gato, a dica, o jeitinho brasileiro e essa nunca vai ter o resultado que essa outra teve, porque são, né, forças diferentes, opostas, uma tem mentalidade, a outra quer fazer do jeito fácil, acha que o dinheiro é fácil, acha que é só ir lá e fazer e aí ela vê que não é e aí ela fala mal, aí ela desconfia de quem fez, né, é a mesma mentalidade, é a mesma mentalidade de você achar que todo rico é ladrão, quando eu era criança, não sei, né, hoje em dia eu acho que ainda tem muito isso, mas quando eu era criança existia um mito de que todo rico era ladrão, se era rico era porque roubava, assim como as pessoas pensam que todo político é ladrão, assim como as pessoas pensam, você consegue entender? Não é verdade, não é verdade, então, você que gosta de colocar todo mundo no mesmo saco, você é a pessoa que menos entende como é que funcionam as coisas, é mais fácil você botar todo mundo no mesmo saco que você está enfiada, do que admitir que você não faz o que tem que ser feito, então, cuidado, cuidado com o atalho, o atalho vai fazer você ficar andando em círculos até desistir, até se tornar mais uma delas, e se você está lá num grupo desses alimentando a maldade alheia, botando água no chope das pessoas, 2021 pode ser o ano da virada pra você, você pode parar de ouvir vozes do além e pode começar a construir a sua história, sabe qual é o melhor destino? Não é aquele que já está preparado pra você, é aquele que você escreve, o seu destino tem duas formas de você chegar nele, uma é você deixar a vida te levar e você já sabe mais ou menos aonde você vai parar, a outra é você escrever o seu destino, você pode escrever, pode começar, dá trabalho, vai, né, requer aí que você estude, pesquise, caia, levante, tente novamente, mas ele vai ser muito diferente daquele que se deixou levar, quais são os ciclos, quais são as pessoas que você tem se relacionado, isso influencia na sua mentalidade, quais são as pessoas que você tem se relacionado, as pessoas que você tem se relacionado tem tido resultado ou as pessoas que você tem se relacionado são pessoas que não tem resultado e só sabem falar bobagem, só sabem te desanimar, olha só, escolha as pessoas com o qual você vai se relacionar, seja no físico e principalmente no online, principalmente no online, o online, você não está olhando no olho da pessoa, você não conhece a história das pessoas, então você não pode acreditar em qualquer coisa e tem muita gente no online que está aí só para desferir setas que vão destruir a sua esperança, o seu sonho, então você quer você quer crescer escolha a dedo as pessoas que você vai ouvir escolha a dedo as pessoas que você vai conversar e converse com pessoas que estão na mesma jornada e já são maiores e melhores que você porque elas podem te ensinar algo as outras não podem faz um exercício mental aqui comigo se você estivesse numa festa e essa festa estivesse em várias mesas com várias pessoas em cada mesa em mesas de vários níveis de conhecimento de vários níveis de conhecimento você sentaria na mesa que você é a pessoa mais inteligente ou você sentaria na mesa onde você é a pessoa menos inteligente daquela mesa vamos testar a sua mentalidade você estivesse numa festa tivesse várias mesas com várias pessoas de vários níveis de conhecimento e você pudesse escolher a mesa que você vai sentar você escolheria a mesa que você é a mais inteligente ou você escolheria a mesa onde você é a menos inteligente a menos por que? porque você tem que se aliar com pessoas que vão te ensinar o teu objetivo é aprender então que mérito tem pro seu conhecimento sentar numa mesa onde você não vai aprender nada entende? então assim tem que ser na sua vida para de ficar dando ouvido a gente que não construiu nada para de ficar ouvindo história de gente que desistiu e comece a assistir a história de mulheres que estão construindo destinos muito diferentes presta atenção só é mentira pra você que não viveu porque pra quem tá vivendo é a mais pura e linda verdade mas pra quem não tá vivendo parece mentira mas você também pode viver quanto você vai ganhar como você vai ganhar o que você vai ser eu não sei porque vai depender do seu empenho em relação ao seu projeto não tem como mensurar quando eu comecei 2020 não passava na minha cabeça que uma aluna minha fizesse mais de 15 mil reais 20 mil reais por mês não passava eu achava que isso aí seria o máximo e aí veio uma que fez totalmente diferente ela foi muito mais além ela fez 36 mil não é no ano não é no mês eu sei que você pode falar assim é mentira você tá falando que é mentira porque você tá olhando pra pessoas que não fazem nem mil reais por mês mas quando você começa a olhar pra aquelas que fazem 5 10 você vai ver que é possível você começa a ver outro modelo você começa a se inspirar você começa a ver que poxa se ela chegou lá eu consigo fazer mil eu consigo fazer dois mil você começa a trabalhar isso na sua mente agora se você ficar olhando pra quem não faz nada a tendência é você também não fazer nada não interessa se você vai chegar a fazer 36 mil talvez não chegue mas você vai chegar em algum lugar olhando pra pessoa certa tendo como referência a pessoa certa ouvindo quem tá na trajetória quem tá na jornada quem tá na caminhada e não ouvindo quem parou achista eu acho amiga achismo não chega em lugar nenhum então para de que para de ficar contaminando a sua mente e para você você que fica aí falando que acha que não é verdade que não dá faz um pacto com você se dê a oportunidade de provar se dê a oportunidade de se comprometer com o seu sonho com a sua vida com o seu destino se dê essa oportunidade porque se você não fizer isso por você nunca jamais você vai mudar você vai continuar sendo um fantasma na jornada dos outros eu fico de queixo caído quando eu vejo uma pessoa azedando o sonho da outra e a outra inocente se deixando levar sendo que ela poderia estar tendo como referência uma outra pessoa mas é mais fácil se aliar com a fracassada porque a fracassada não faz nada a não ser reclamar e reclamar é tipo droga se começar a reclamar agora daqui a pouco você toma mais uma dose toma mais uma dose toma mais uma dose você fica viciada reclamação murmuração achismo é vício e é um vício que te gera que te leva pra um ciclo um círculo né de destruição não círculo de destruição você entra num círculo você entra num círculo um círculo não para mais migar aí daqui a pouco você vai ter certeza que nada dá certo pra você aí você vai falar pra todo mundo que nada dá certo pras pessoas porque não deu certo com você você atraiu isso você tem a pena do destino na mão o que você vai escrever 2021 quem serão os personagens da sua história 2021 qual será a caminhada a jornada que você vai fazer 2021 quem serão quem será o protagonista quem serão os coadjuvantes você tem o poder de escrever isso agora vamos pra parte prática tá pra parte prática então falamos tudo de mentalidade ok agora vamos pra parte prática a parte prática é o conhecimento ó não existe milagre jeitinho não existe sorte a chave o babado é conhecimento mas não é conhecimento de padaria conhecimento de amiga de parquinho conhecimento de comunidades gratuitas conhecimento da amiga que nunca costurou mas quer palpitar não é esse conhecimento conhecimento de verdade conhecimento de quem vive de quem ganha dinheiro de quem aplica técnicas ferramentas conhecimento de quem tem resultado olha só você já entendeu que sozinha não dá você já entendeu que atalho não rola você já entendeu que você tem que quando você decidir fazer você tem que saber o porquê você quer fazer e quando você quiser fazer sem atalho você tem que fazer através de conhecimento e aí você tem que buscar uma referência para conhecimento fazer um curso lógico né o meu curso não é um único do mercado não tem outros tem outros mas eu duvido antigamente a gente fazia isso né corta os pulsos se você encontrar alguém que tenha resultado para falar ó o que eu desenvolvi de fato dá resultado tem que só que tem que aplicar então o que que acontece com o mercado aí fora ele te te dá uma gama de conhecimento mas são conhecimentos que não passam de aplicação doméstica o que é aplicação doméstica você aprende para fazer na tua casa você aprende para fazer na tua mesa mas você não aprende a vender você não aprende a viver disso você não aprende a empreender você não aprende fazer negócio e se você está buscando independência financeira que é muito importante inclusive para sustentar sua independência emocional saber negociar saber vender saber tratar clientes saber entregar saber captar clientes saber tudo é fundamental quanto custa para você caminhar sozinha e jamais descobrir isso na vida com pessoas que não vivem isso então elas não podem te ensinar isso dá para conseguir lógico que dá eu consegui quando eu comecei em 2014 fiz tudo sozinha criei inclusive um método por causa da minha jornada você também pode você também pode sentar sua busanfa e rachar de estudar por conta pesquisar por conta aplicar por conta testar por conta você pode e eu te estimulo se isso de fato faz sentido para você te estimulo isso é bom de repente você vai descobrir coisas novas mas será que todo mundo vai ter isso vai ter esse sangue no olho de ficar anos testando para daí desenvolver alguma coisa que dê certo será a maioria não tem mas talvez uma ou outra tenha então conhecimento eu acho que se hoje existisse uma faculdade uma universidade da mesa aposta teriam várias opções eu acho que você poderia optar pela opção que coloca mais gente no mercado que ganha mais dinheiro e eu não vou fazer jabá do meu negócio não porque eu nem preciso mas que ele é que o Venda Mais Mesa Aposta é a referência nacional relacionado a negócio em mesa aposta e roupa de mesa é fato é fato todo mundo sabe todo mundo sabe não tem nenhum outro curso que faz o que a gente faz não tem acredita em mim eu não estou querendo te vender não não estou nem com vaga aberta então se você vai escolher uma faculdade para você fazer você vai escolher qual? a mais baratinha vamos falar nem é mais a baratinha porque todos esses outros cursos que eu falei que existem no mercado são mais caros inclusive que o meu tem curso de porta guardanapo que custa porta guardanapo que custa o mesmo que o meu curso completo que ensina tudo sobre costura etiqueta mesa arranjos florais empreendedorismo marketing ainda te dá uma comunidade aula gratuita aula ao vivo tem curso de porta guardanapo que é o mesmo preço do curso completo que eu te dou do qual as minhas meninas fazem mil dois mil cinco mil dez mil vinte mil você acredita? não estou desmerecendo não porque deve ser um pota de um curso de porta guardanapo deve ser o arregaço do curso eu acho deve ser um curso do caramba tem um curso boladão de etiqueta etiqueta mesa boladaço de uma pessoa que eu conheço que eu admiro que custa mais de três mil reais mas você não vende uma agulha mas o curso é bom aprender a vender você não vende entendeu? então quando você vai buscar conhecimento você precisa saber o que você quer ó que fique claro que todos os cursos tem seu mérito todos todos eu conheço esse de porta guardanapo eu não conheço mas eu acredito que seja um bom curso mas é só de porta guardanapo pelo que eu vi cursos de etiqueta mesa eu conheço vários eu sou inclusive amiga de uma pessoa que tem um dos melhores cursos que eu já vi de etiqueta mesa mas cara não ensina a vender do jeito que a gente faz não do jeito que a gente faz não e a gente é amiga tem nada ó não fica achando que eu não sou amiga das meninas não eu sou mas querida você precisa saber o que você quer vai fazer pra tua casa vai fazer pras tuas amigas ou vai querer viver disso então saiba escolher o lugar onde você vai investir por que você deve investir no conhecimento porque o conhecimento é um acelerador de resultados o conhecimento é um acelerador de resultados ah consigo tudo sozinha então faz de vez em quando aparece alguém que fala assim ah muitas coisas que você dá tem no no youtube de forma gratuita né tem gente que fala tem gente que fala assim ah essas coisas que você fala tem tudo no youtube de forma gratuita e aí eu te pergunto por que você não fez de forma gratuita no youtube e não tá ganhando dinheiro então olha só que interessante se tá tudo lá de forma gratuita o que você tá fazendo aí que você não tá com o bolso cheio ainda isso é uma coisa muito importante então presta atenção você que fica falando aí que tá tudo no youtube eu te pergunto você não tá ganhando dinheiro porque se você já achou tudo lá é isso gente o curso o meu e o de muitas pessoas é um acelerador de resultado o que você gastaria uma vida inteira pra descobrir ou criar você tem um mês dois meses é isso você tá pagando sabe o que você tá comprando você tá comprando você tá comprando tempo você tá comprando tempo meu bem e tempo é dinheiro e você que já passou dos 40 amiga você tem pressa né 50 você tá com pressa você acha que eu não tô com pressa não tô com pressa você acha que eu vou querer fazer um negócio que vai me vai me tomar 4, 5, 10 anos tenho mais tempo pra perder não o que que é o investimento perto dos anos que você vai antecipar você não tem tempo pra perder quanto custa aí o seu seu tempo é tempo que você tá comprando é tempo que você tá comprando meu bem agora comprou usa usa direito porque esse acelerador esse tempo que você tá comprando se você não usar vai dar em nada você vai falar perdi dinheiro não você não perdeu dinheiro você perdeu tempo porque você vai ficar batendo cabeça pra não fazer nada e depois falar que ah não deu certo o tempo não vem com um pozinho de pirlim pimpim o acelerador não vem com uma magia você né entrou lá abriu o curso e aí você recebe não é isso você tem que aplicar próximo passo presta atenção não adianta pegar o conhecimento tipo livro vou dar uma lida papapapapapapá fechei o livro pronto li e agora não é isso o conhecimento é você pegar a técnica que tá sendo explicado que tá sendo mostrado tá você aplicar entender treinar em cima daquilo para daí passar para o próximo passo as pessoas querem fazer de qualquer curso um livro papapapapapa que ela lê em 3 dias 5 dias e aí ela me pergunta assim porque que eu não tô tendo resultado não treinou não ficou atenta aos detalhes porque tem muito detalhe no meio do processo ah não entendi mas quantas vezes você tentou quantas vezes você fez entende então as pessoas querem passar pela pelas técnicas e ferramentas como se passa pela novela Um jogador de futebol pra chegar na Copa do Mundo e fazer um gol? Quantos anos ele não vem treinando? Fase por fase, fase por fase, fase por fase. E aí ele vem numa crescente. Uma mãe que engravida, né? Mulher engravidou. Ela engravidou num dia, teve o bebê no dia seguinte? Não. Fase por fase. E ela vai descobrindo novas coisas. Ela vai pesquisando. Quando o bebê nasce, ela já tem vários conhecimentos relacionados de como cuidar daquele bebê. E aí ela vai treinando. Não é verdade? Quando você planta uma semente. Você planta a semente e no dia seguinte você já colhe? Não. Se você não cuidar daquela semente e não continuar plantando todo dia, mesmo sem ver o resultado daquela semente, você abandona a sua semente, mesmo ela começando da raiz e você não vai ter o que colher daqui 5, 10 dias, meses. Porque você abandonou, porque você não viu o resultado de uma tentativa. Duas tentativas. Duas tentativas. Então presta atenção. Primeiro você tem que se especializar. Mas isso acontece de um dia pro outro? Não. Ai, Valesca, esse cantinho mitrado aqui tá me deixando louca. Meu Deus, acho que eu nunca vou conseguir. Quantas vezes você... Desde quando você é aluna? A semana passada. Nossa, Valesca, não consigo seguir dor. Meu Instagram tá parado, não vende nada. É mesmo? Como é que tá as aulas de marketing? Como é que você tá aplicando? Ah, fiz a semana passada. E depois não fez mais nada? Ah, não, então, né? Fiquei doente, tive gripe, não sei o quê. O que eu mais recebo de não alunas, alunas algumas, é assim, por que eu não tô vendendo? Por que eu não tô isso? Por que eu não tô aquilo? Amiga, você passou pelo curso, você não fez o curso, você não aplicou todo dia, você não teve constância, frequência, você não lapidou, você não tentou entender o porquê, você não melhorou, você tá só forçando o negócio do jeitinho brasileiro. Sabe assim, ó? Você faz assim, ó. Já sei. Bota de lado. E faz do seu jeito. E se o seu jeito fosse bom, e se o seu jeito desse certo, você não tava chorando. Então, antes de passar pro próximo nível, se especialize naquele. E entenda que tem um treinamento. E o treinamento é um processo, não é de um dia pro outro. Tenha frequência na sua atividade. Tenha frequência na sua atividade. Tem gente que trata o seu negócio como o lazer. Tem dia que trabalha, tem dia que não trabalha. Tem dia que posta, tem dia que não posta. Tem dia que tá chateada, não faz nada. Tem dia que tá mais feliz, posta alguma coisa. Você quer ter resultado de negócio tratando o seu negócio como qualquer coisa? Então, você que tá querendo fazer um negócio, e porque não vendeu no primeiro mês, porque não apareceu ninguém na sua live, porque ninguém respondeu a sua enquete, na primeira, na segunda vez, tá querendo desistir, eu vou te dar um conselho. Desiste mesmo. Porque por causa de pessoas como vocês, eu tenho alunas fazendo 36 mil reais por mês. Pessoas extremamente comprometidas. Agora, você quer o pulo do gato, miga? Te aconselho a jogar na mega cena da virada. Quer o pulo do gato? Mega cena da virada pra você. Quem sabe? Eu achei as minhas primeiras postagens da vida. o primeiro porta guardanapo que eu fiz na vida. O primeiro guardanapo que eu vendi. A primeira live que eu fiz na vida que não veio ninguém. Zero pessoas veio na live. Eu fiz muitas lives que não tinha ninguém. Tinha uma pessoa, a pessoa entrava na live e eu já falava meu Deus, entrou uma. E se ela sair? Aí essa pessoa acho que entrava, ficava esperando uma outra pra entrar pra ela poder sair, né? Quantas vezes eu fiz live sozinha? Quantas vezes eu fiz enquete e ninguém respondeu? Mas eu tive frequência, constância, eu repeti, 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 melhorei, e aqui, ali, ajeitei, engrenagem, é técnica. Até que apareceram cinco, até que apareceram dez, até que apareceram vinte, cinquenta. não foi de um dia pro outro e nem de um mês pro outro. Não vai ser diferente com você, não tem um pó mágico, tem uma técnica, mas pó mágico não tem. Então olha só, tenha frequência no teu trabalho, faça do teu trabalho o trabalho de verdade. Ó, aqui em casa, todo mundo trabalha no meu negócio, o Marcelo é meu sócio, o Pedro trabalha, o Pedro faz parte do suporte, todo mundo da minha casa trabalha, todo mundo acorda cedo, meu bem, todo dia. Hoje, hoje, todo mundo acordou seis horas, o Pedro acordou seis e meia, hoje. Marcelo tá trabalhando, eu tô trabalhando, é trabalho. Agora, você quer ter o bônus do trabalho, mas não quer ter o bônus de trabalhar? Complicado isso. Agora, trabalhar por trabalhar também não adianta, você tem que ter técnica, tem que ter ferramenta, tem que ter conhecimento, senão não adianta. Consegue compreender? Ó, o trabalho, ele tem que ser inteligente, ele não é só o trabalho pelo trabalho, não é só fazer roupa de mesa e postar, isso não vai fazer você vender, tem que ter técnica. Dito tudo isso, dito tudo isso, tá? Você sabe o porquê, o para quê, por que você sabe o porquê e o para quê é importante? Porque se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve, e se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Então, saber o porquê e o para quê que você quer fazer roupa de mesa com mesa posta é importantíssimo, né? Não pegar atalho porque não existe a dica de ouro, não existe o segredo, então para de dar ouvidos às amigas do fracasso que ficam aí querendo em busca de um segredo perdido, né? Tenha um círculo, né? Tenha um círculo virtuoso na sua própria vida, começando com as pessoas que te cercam, né? Para de contaminar tua mente com pessoas que não produzem nada e começa a olhar para aquelas que produzem e fala, caramba, essa vai ser minha referência, eu vou fazer amizade com essas pessoas porque eu quero aprender mais, eu quero me incentivar, eu quero mudar minha mentalidade, a forma dessa pessoa pensar é diferente da outra que fica botando água no meu chope, né? Busque conhecimento com quem tem resultado e resultado, meu bem, é dinheiro na conta, tá? Vamos parar de ser hipócrita e falar que, ah, todo mundo quer ter, todo mundo quer ser emocionalmente uma pessoa melhor, equilibrada, todo mundo quer viver uma vida em família melhor, mas vamos deixar de ser hipócrita, todo mundo quer dinheiro porque sem dinheiro você não faz nada, tá? Sem dinheiro você não paga os seus boletos, sem dinheiro você não fica bem, sem dinheiro você começa a brigar com teu marido porque você quer as coisas e ele não pode te dar ou não quer te dar, sem dinheiro você está na roça, então, tudo é importante, família, relacionamento, tudo é importante, é isso que inclusive você vai vender para as pessoas, mas se você não ganha dinheiro uma hora seu castelo vai cair porque ninguém trabalha de graça, por que as pessoas fazem outros cursos e depois ficam frustradas? Porque depois de ter aquele primeiro prazer de poder fazer com as suas próprias mãos e ver que dá resultado, não ganha dinheiro e aí a pessoa desiste, por que que artesanato por artesanato, artesanato por artesanato a pessoa faz um tempo e depois ela larga? Porque ela não está fazendo por objetivo de ganhar dinheiro, ela está fazendo pelo lazer pessoal, quando ela supre isso, ela supre aquela carência, ela larga, ó, eu fiz tricô, crochê, mosaico, pintura, tudo que eu fiz de artesanato era uma delícia no começo, eu fiz até um tempo, depois eu larguei, porque me supriu a necessidade emocional, acabou, então, presta atenção, isso aqui não é um curso de terapia, passatempo, então, isso aqui é um curso para mudar de vida, emocional e financeira, se você não está caminhando para a vida financeira ainda, você tem que ajustar aí os seus ponteiros, esses pontos que eu citei aqui talvez estejam, ainda não estejam bem estruturados em você, e para finalizar, feito tudo isso, ou fazendo tudo isso, porque isso aqui não é uma coisa que você faz uma vez e acabou, ah, eu fiz agora, acabou, cadê meu resultado, não, isso aqui é para a vida, tá, para a vida, é todo dia, uma vez que você está nessa jornada, desse jeito que a gente citou aqui, então, você tem que começar a ter metas, ah, Valesca, a minha meta é ganhar 10 mil por mês, não, por isso que você fica frustrada, por isso que quando você ganhar mil, você fica triste, coloque metas alcançáveis, você começou agora, teu primeiro mês nem é fazer dinheiro, você começou agora, teu primeiro mês é aprender a costurar, é abrir as suas redes sociais, é usar o conhecimento para a sua família, para a sua casa, para você ter a experiência, primeiro mês você nem deveria querer vender, aí a pessoa fez o curso desse jeito que eu te falei, ou está tentando pescar aí no mundo, ela faz assim, ela fala, faz 15 dias que eu entrei, postei, não vende nada, e agora? Não vendeu mesmo, porque não está na hora de vender, você não fez todo o processo anterior, vai ficar frustrada, então, a sua meta mensal tem que ser real, dois meses que você de fato se aplicou, de fato se aplicou, está treinando de verdade, você pode começar a botar a sua meta, mil reais, a minha meta é mil reais, o que você vai fazer para ganhar mil reais? Poxa, o curso ensina um monte de coisa, vou começar a aplicar, esse, 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 com frequência, com constância, poxa, Valesca, que incrível, bati minha meta de mil reais em 15 dias, fechou, bateu a meta, bateu a meta, conseguiu bater a meta, próximo mês é, dobra a meta, o que você fez que deu certo, você vai repetir, ok? Dobra a meta, ah, Valesca, a minha meta era mil reais, mas eu não bati a minha meta, fiz oitocentos, fiz quinhentos, ok, mês que vem, você vai dobrar o trabalho, e vai manter a mesma meta, porque se fazendo o que você fez, você não bateu a mesma meta, fez quinhentos, oitocentos, provavelmente, você está fazendo alguma coisa errada, está deixando de fazer alguma coisa, está fazendo numa intensidade menor, está faltando coisa, então, mês que vem, a mesma meta, dobra o trabalho, que trabalho? O trabalho inteligente, não é um trabalho pelo trabalho, é o que está no passo a passo, é o que está lá, que as pessoas, colocaram a mão na massa, e deu o resultado, consegue compreender? A pessoa foi lá, botou a mão na massa, eu sou a pessoa que fez o negócio todo, o protocolo todo, o passo a passo todo, que tem o resultado mensal, as minhas alunas tem o resultado mensal, e para quem acha que eu não vendo roupa de mesa, amiga, eu tenho um, eu tenho uma, uma assinatura de roupa de mesa, chamada mesa aposta box, que vende roupa de mesa para o Brasil todo, em forma de assinatura, e eu não vendo uma vez para cliente, eu vendo o ano inteiro para a mesma cliente, tá? Porque ela paga uma assinatura, tipo revista Caras, ela paga por mês, ela não sabe nem o que ela vai receber, ela me paga por mês, e ela recebe a coleção que eu executo para aquele mês, teve gente aí falando assim, ela vende curso, mas ela não vende roupa de mesa, aonde? Você não vê meus Instagrams, meus faces, você não vê o depoimento das minhas clientes, que mundo você vive? Como é que eu ia vender um negócio, falando que dá resultado de um negócio que eu não vivo? Eu divido as minhas clientes com as minhas alunas, porque eu não tenho como atender cliente de varejo mais, não atendo mais cliente de varejo, só a assinatura. Bateu a meta? Dobra a meta. Não bateu a meta mensal? Dobra o trabalho. Mas faz uma avaliação se de fato você está trabalhando de verdade, se de fato você está aplicando de verdade, se de fato aquele passo a passo está sendo executado todo santo dia. Porque não é um pouquinho? Um pouquinho por semana, um pouquinho a cada 15 dias. cara, é negócio. Se você tivesse uma loja no shopping, você abriria de vez em quando? Você tem uma loja no shopping, você abre de vez em quando? Você põe vitrine de vez em quando? É isso. Você quer resultado de loja tendo mentalidade de dona de casa? Você quer milagre? Você quer o pulo do gato? É isso? Joga na megacena da virada. Que talvez, talvez, quem sabe, aconteça. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando para vocês. mas o que eu quero dizer para vocês, ó, começa aqui, mentalidade. Entende? Mentalidade. E mentalidade é uma coisa que você pode ter, pode se contaminar ou não. Mentalidade é algo que você pode melhorar, trabalhar. Olha só, eu nunca imaginei na minha vida que nós chegaríamos onde a gente chegou. mas eu queria, queria e trabalhava todo dia para dobrar as minhas metas mensais. E cheguei num lugar onde eu nem pensei que eu ia chegar tão rápido. Mas eu cheguei tão rápido entre aspas, né amiga? Porque se você fizer conta 2014 até agora, só que olha que interessante, eu plantei 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 começou. Eu colhia antes, eu colhia 5 mil, 7 mil, 8 mil reais por mês, 10 mil reais por mês, mas eu nunca parei de plantar porque eu sabia que eu ia virar. Era uma questão de tempo. Nesse período que eu fiquei plantando, muita gente entrou, muita gente saiu. Crise veio, crise foi. Pessoas começaram, pessoas desistiram, lojas abriram, lojas fecharam. Pessoas que pareciam que iam engolir o mercado, vieram e foram embora e eu permaneci plantando todo santo dia, buscando conhecimento, aplicando, tendo frequência, tendo constância, até que todas aquelas sementes começarão a dar os seus frutos. pá, 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 pá. Entendeu? Toda aquele plantio que vinha de forma mais tímida começou a dar, 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 dar. E hoje eu não tenho nem braço pra colher. Você tá aí, eu divido os meus clientes com vocês porque eu nem tenho braço pra fazer essa colheita. Eu tive que trazer vocês pra me ajudar. Por isso que eu divido os meus clientes com as minhas alunas. E por isso que eu decidi ensinar Porque eu aprendi algo nessa trajetória E coloquei tudo dentro do Venda Mais Mesa Aposta Que é um mega acelerador Mas não significa que ele acelera a sua semente A sua semente a hora que você plantar Quando eu comecei a plantar eu demorei pra entender como cuidar da semente Eu demorei pra entender como é que eu ia cuidar Pro passarinho não vir roubar Pro sol não queimar Como que eu ia nutrir pra dar o fruto Eu demorei pra entender, eu matei algumas Mas eu nunca parei de fazer, testar Fui atrás de pessoas, fui atrás de pessoas que tinham mentalidade Quando a gente fala um negócio desse você entende Mas você não consegue visualizar E você não vai esperar todo esse tempo Porque esse tempo todo eu já fiz Eu fiz pra você Agora é só você chegar, aplicar Você entende? É um mega atalho Mas é um atalho de quem foi lá, meu bem Entrou no campo de batalha e batalhou Não é o atalho da achismo Achista, eu acho Não é o atalho da fulaninha, da ciclaninha Da desculpinha Mas você tem que fazer a sua parte Não é milagre Não tem pulo do gato Não tem o segredo Não tem a chave Às vezes eu coloco Como tema, título O segredo, a chave Aquilo é uma isca Pra você entender Que existe uma peça De um quebra-cabeça Uma peça importante Uma chave importante Que vai abrir uma porta A sua jornada não é feita de uma porta A sua jornada é feita de muitas portas Eu te entrego Várias chaves Eu te entrego várias dicas Eu te entrego vários segredos Mas o negócio não é feito disso O negócio é feito de um conjunto E esse conjunto Eu só te entrego dentro do curso Você quer atalho? Não existe Você quer partir pra carreira solo? Vou aprender tudo sozinha Vai Tem muitas chaves espalhadas Tem muitas dicas espalhadas Todas são importantes Mas será que você tem condições De montar um quebra-cabeça De cinco mil peças? No escuro? Consegue entender? Ah, mas por que você não entrega tudo? Porque eu tenho que viver, né amiga? Mas a aposta é negócio na minha vida Pago minhas contas com isso Vivo disso Assim como as minhas alunas vivem disso Inclusive tem muitos maridos Que se tornaram sócios E estão felizes da vida Então trate o seu sonho Seu negócio como negócio Busque uma mentalidade de sucesso Com quem tem sucesso Para de buscar atalho Não tem o pulo do gato Tenha frequência Tenha constância Continue plantando Lá pide aquilo que precisa ser melhorado Seu resultado vai chegar Ó Você quer o absurdo do absurdo? Eu vou te dar exemplos Teve uma aluna Tem acho que uns dois meses Ela mandou uma mensagem No meu suporte Olha o absurdo Falando assim ó Quando é que eu vou aprender a costurar? Quando que eu vou aprender a costurar? E aí a pessoa de suporte Fala assim Como assim? Ah, eu já estou no curso Há mais de um mês Eu não aprendi a costurar Onde e quando que liberam as aulas Aí a gente entra Olha só A gente tem acesso A plataforma E acesso a cada aluno A gente sabe qual aula O aluno fez Quantos por cento do curso O aluno fez Entramos no acesso dela E sabe o que que ela fez? Ela não fez as aulas De costura Módulo 1 Módulo 2 Módulo 2 Ela pulou Todos os módulos E foi direto Num outro módulo Que foi acho que Empreendedorismo E depois foi fazer o marketing Olha só Como é que você quer dar certo? Desse jeito O óbvio Nem é óbvio Pra muita gente Você percebeu? Falei pras meninas Fala pra ela Que ela pulou Toda essa parte Ela pulou Ela nem acessou Módulo 1 2 3 4 5 Ela não acessou E depois Ela questionou Quando é que Eu vou ter acesso? Você quer começar O negócio pelo fim? Você vai ter Perder tempo Vai ter que voltar Pra fazer o babá Tudo de novo E tem gente Que não consegue enxergar Que é por causa Desse tipo de coisa Que o negócio Não vai pra frente Você que já sabe Costurar Que vem fazer Meu curso E pula Toda a parte De costura Você tá fazendo Uma grande Cagada Porque eu não te ensino A costurar Do método tradicional Aí você vai lá Pra frente Sem passar Pelo que você Deveria ter passado E começa a perder Tecido Perde tempo Começa a fazer De um jeito Que você vai começar A ter mais perda Só porque você Acha que você sabe Você acha Que você sabe Talvez Talvez Pra você que aprendeu A costurar Antes Você não aprenda Tudo Porque você já sabe Muita coisa Mas vai ter Muita coisa Mas vai ter Muita coisa Que você vai aprender E vai falar Caramba Eu demorava duas horas Pra fazer um negócio Que agora eu faço Em cinco minutos Você vai demorar Quinze minutos Pra fazer um negócio Que fazia duas horas Aí a pessoa pula Porque olha Eu já sei Só que eu já sei Aprenda a aprender Pare de ficar achando Faça o que tem que fazer Tudo Tem o tempo certo Você tá Embarcando Num foguete Um mega acelerador Mas ele não é mágico Ele não é mágico Precisa que você Faça a sua parte Entende? Tanto na aula gratuita Quanto na aula Paga Você tem que fazer A sua parte Tá bom? O meu desejo Pra 2021 É que vocês Entendam Que é possível Ser feliz Se tornar independente Emocionalmente Se tornar independente Financeiramente Se tornar A referência Do seu lar Da sua casa Se tornar Uma pessoa Admirável Se tornar Uma pessoa Importante Na vida Do seu cliente Se tornar Uma pessoa Que Quissá Dê emprego A outras pessoas Mas pra que você Seja tudo isso Você precisa se Transformar Em tudo isso E a transformação É um processo E o processo Às vezes É doloroso Leva tempo Não o tempo Que eu vivi Mas mesmo assim Leva um tempo E se você Quiser antecipar Você vai Abortar O seu sonho Quando uma mulher Quer antecipar O nascimento Do filho O que que acontece? Um aborto Não é verdade? Você aborta Então se você Quiser Apressar Além do que já é Já estamos Num acelerador Se você quiser Acelerar mais ainda Você aborta O seu sonho E você vai se juntar Com o grupo Das fracassadas Pra falar mal E pra tentar Puxar as pessoas Que estão sonhando Como um dia Você sonhou Mas que estão Querendo fazer Aquilo que você Não fez Consegue entender? É isso E ó 2021 Seja um sucesso Pra você Que você Agarie o touro Pelo chifre Tá? E tenha um compromisso Com você Com o seu negócio Tenha um compromisso Com o seu negócio Responsabilidade Do seu sucesso É sua E eu vou estar Aqui do outro lado Te ajudando Te empurrando Dando umas puxadas Na tua orelha Porque é bom As vezes você Você não vê o óbvio E eu dou aquela puxada Você fala Nossa era mesmo É isso mesmo Entendeu? E eu garanto pra você Que ninguém faz isso Aí fora não Ninguém tá preocupado Com isso não Tá? O povo não tá preocupado Se você tem resultado Ou não O povo tá preocupado Em vender E eu tô preocupada Se você tá tendo Resultado sim Porque eu sei O quanto isso Vai transformar A sua vida Um super beijo Pra vocês E Até o Valesca Responde Beijo amores